E vamos que vamos galera E vamos que vamos galera Estamos com dois ajudantes aí Vamos lá Agora o bicho pega galera Que agora o negócio do bagulho não tá doido Agora o negócio vai ficar louco Agora os bosses aqui vão pegar Vamos ver como é que vai ser o pontifício galera Pronto, quebrando tudo Oba Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chego na forma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh E foi galera E foi Mais um boss derrotado Mais um boss derrotado com ele Simon Belmont Eita Nós É isso aí galerinha Tem boss que eu vou summonar gente galera E tem outros que eu não vou No próximo é solo No próximo vai ser solo galera E vamos embora Vamos ver como é que vai ser o próximo A gente volta no próximo boss galerinha E fui E fui